Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade, a terra e a água, o virginiano e a pisciana, compatibilidade, intimidade e sexualidade, noventa e nove por cento. A compatibilidade entre a terra e a água é divinamente linda, fértil e necessária. O virginiano e a pisciana representam duas consciências diferentes, porém complementares. A atração entre um virginiano e uma pisciana tende a ser muito forte. Aqui, a pisciana convida o virginiano a sair da rotina e conhecer os prazeres da intimidade na melhor versão de Vênus. Então, é muito provável que a pisciana mostre ao virginiano o caminho até o paraíso do amor, o que sem dúvida ele não conhece. Quanto à intimidade, quando chegarem neste ponto, eles começam a perceber, a sentir o que falta um no outro. E é justamente a partir da intimidade que fortalecerão a parceria, seja na amizade, negócios ou até mesmo no amor. A sexualidade aqui é interessante e tem muito a nos ensinar. Este é um casal que nunca fará sexo instintivo, por mais apaixonados que possam estar. A mente analítica do virginiano pode não permitir que eles se comportem como animais. E isso pode mostrar o quão divinamente humanos eles podem ser. O que é muito bonito e necessário para transcendermos os instintos primitivos, levando-os a um nível mais alto na questão da fusão sexual, da unificação com o todo. O virginiano tende a ser atraído principalmente pela pureza do sexo com a pisciana, que realmente aborda a sexualidade como uma expressão divina do amor. Livre de preconceitos e seguindo seu sentimento interior, onde quer que ele a leve. Confiança, 65%. A confiança é um valor a ser conquistado com tempo, em qualquer relação. Independente do signo, a palavra confiança pode ser associada aos signos fixos. Touro, leão, escorpião e aquário. Cada um de elementos diferentes. Então, é importante lembrarmos que cada pessoa neste planeta pode nascer com planetas importantes nesses signos fixos. E fortalecer a questão da confiança no dia a dia. Ao mesmo tempo em que muitos outros podem nascer sem planetas que fortaleçam a qualidade da confiança. Mas que pode ser conquistada com o despertar da consciência. No caso de um virginiano e uma pisciana, o convite é uma comunicação honesta e sincera. De forma a deixar bem claro a intenção de cada um dentro da relação. Emoções, 95%. As emoções tendem a ser associadas aos signos de água, câncer, escorpião e peixes. Mas no caso dos signos de terra, essa característica pode não ser tão explícita. E é justamente na união desses elementos, terra e água, que ambos podem aprender os valores dos sentimentos e das emoções geradas internamente em cada um, de forma diferente. E como cada um processa essas características. Nesse contexto, não há outro signo do zodíaco que possa despertar as profundezas emocionais de virgem melhor do que peixes. O entendimento entre eles pode chegar a pontos de perfeição. E isso é algo que ambos provavelmente não conseguirão encontrar com mais ninguém. Ainda assim, é importante que eles não criem muita expectativa em torno dessa ideia de perfeição. Pois ninguém pode atender a esses requisitos na densidade deste planeta. Com dois signos mutáveis, tudo se move rápido e as mudanças são inevitáveis. Se eles quiserem permanecer em um relacionamento estável, eles precisam encontrar um bom equilíbrio entre racionalidade e emoção. Realidade e sonhos. E amar um ao outro como se fossem perfeitos do jeito que são. Valores, 75%. O virginiano valoriza a higiene, a ordem, a disciplina, a responsabilidade e o trabalho. Virgem valoriza a mente perfeita, a inteligência. Peixes valoriza a emoção perfeita, a compaixão, o perdão, a empatia. Estes são pontos de encontros entre eles. E pode torná-los divinos ou constantemente insatisfeitos com a necessidade de mudar tudo, um no outro. Ambos os parceiros valorizam a flexibilidade, a capacidade de alguém de se adaptar e mudar. E certamente valorizam o amor que recebem um do outro. Ainda assim, suas diferenças na abordagem de suas crenças e convicções podem ser enormes. E a aceitação entre eles precisa ser incondicional para que seus valores sejam equilibrados. Atividades compartilhadas, 99%. Quando as diferenças são compartilhadas, existe muito aprendizado nos dois lados da relação. O virginiano pode mostrar a ela um mundo real do dia a dia, tirando-a de seus sonhos utópicos de vez em quando. E a Pisciana, com seu conto de fadas, mostrará ao virginiano que a vida na Terra pode ser mentalmente mágica no dia a dia para que as responsabilidades, os compromissos, a ordem, possa fluir com mais leveza. E assim que ele entrar no mundo mágico da Pisciana, poderá descobrir a beleza da vida que, com certeza, desconhecia. Quando esses parceiros estão juntos, eles fazem um ao outro sentir que tudo é possível. Pois a Pisciana entende as infinitas possibilidades. Tanto quanto o virginiano pode fazer as coisas se tornarem realidade, entendendo a densidade melhor que qualquer um. Resumo, 86%. Mercúrio rege os virginianos. Vênus está exaltada na Pisciana. Isso os torna parceiros com os maiores desafios e o maior potencial de amor em todo o Zodíaco. Eles precisam encontrar um bom equilíbrio entre racionalidade e emoções. Cada um individualmente e juntos através de seu relacionamento. Em muitos casos, este casal não dura muito tempo, pois sua qualidade mutável os torna mutáveis o suficiente para desconsiderar todo o relacionamento rapidamente se não estiverem satisfeitos. Eles precisam perceber que a perfeição que buscam pode não ser apresentada da forma que esperam um do outro. Se ficarem juntos por tempo suficiente para entender os benefícios da união, poderão descobrir que o amor entre eles é o único amor verdadeiro que podem encontrar nesta vida. Nesta vida, 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 nesta vida.